Fala comigo, criatura divina. Quinta-feira começa mais um Tá Aí Para Todos na tela da Band. E vocês já sabem, hoje é diga de quê? Momento moderno. Na apresentação, liga essa viola. Produção, faz o favor. Roda a vinheta. Boa tarde, está começando mais um quadro Momento Moderna. E o mês de novembro também é dedicado à prevenção da diabetes. Por isso, vamos falar sobre essa doença tão comum e que precisa ser tratada com muita seriedade. A diabetes é uma doença que afeta a produção de insulina no nosso corpo. A insulina é um hormônio responsável por controlar a quantidade de glicose no nosso sangue. Segundo os dados da Federação Internacional de Diabetes, divulgados pelo Ministério da Saúde, 16 milhões de pessoas sofrem com essa doença no Brasil. E para conversar com a gente e explicar sobre essa doença, estão comigo dois especialistas no assunto. Vicente, que é endocrinologista, e Caio, que é farmacêutico. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Obrigado. Vicente, como é que a diabetes surge? É importante, em vez de fazer a diferenciação aqui, que existem dois tipos básicos aqui de diabetes. Que é o diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune. Geralmente surge aí na infância, adolescência. E é o diabetes tipo 2, que acomete indivíduos mais na fase adulta. E que aí a fisiopatologia, ou seja, o que causa ela é bastante diferente. No diabetes tipo 1, a gente tem uma deficiência das células do pâncreas que produzem a insulina. São chamadas células beta, das ilhotas pancreáticas. E no diabetes tipo 2, a gente tem uma coisa chamada resistência à insulina. Ou seja, a insulina existe no organismo, não tem nada destruindo as células que produzem, mas ela não consegue agir adequadamente. Fora os outros tipos de diabetes, que existe diabetes gestacional, diabetes causado por alguma medicação. Tem outros diabetes genéticos também, mas esses são os principais aí na população. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre diabetes gestacional, já que é a minha área. Sim, com certeza. E é super importante também, né Vicente? É verdade. E Caio, em relação ao diagnóstico da diabetes, tem um nível normal da glicose? Tem, tem sim. O paciente pacificado normoglicêmico, quando ele faz o teste em jejum, ele tem que estar de 70 a 100 o resultado da glicemia dele. Após duas horas de alimentação, tem que dar no máximo 140. Aí ele é considerado normoglicêmico. Acima disso, ou depois que comeu alguma coisa, está acima de 140, ele já está com, tem que encaminhar esse paciente para o médico, para ele fazer os exames mais detalhados, para sim ter o diagnóstico, né? Mas se estiver dentro dessas faixas, ele é considerado normoglicêmico. Tá certo. E tem mais alguma coisa laboratorial que a gente pode fazer para diagnosticar? A hemoglobina glicada, né, algum tempo atrás ela não era utilizada para diagnóstico, apenas para acompanhamento. De uns anos para cá, ela está sendo aceita também para o diagnóstico, né? Mas é importante falar que tem que ser pelo método padronizado, que é o HPLC. A maioria dos laboratórios hoje em dia já faz, tá? E aí você tem aí alguns valores acima de 6,5, por exemplo, associado a outros fatores, você já consegue fazer o diagnóstico desse diabetes. Tá certo. E, assim, em qual fase da vida as pessoas mais descobrem a doença, o Vicente? É. Depende, né, do tipo. É, exatamente, né, o diabetes é tipo 1, mas, assim, crianças e adolescentes, né? Tem pacientes aí com crianças que usam insulina e adolescentes e isso aí, essa doença vai ser acompanhar o paciente para o resto da vida. Lembrar que não tem cura, né, o diabetes tipo 1, tá? E é importante falar que muitas pessoas, no caso as crianças do diabetes tipo 1, infelizmente descobrem numa crise, numa seta acidosa diabética. Muitas vezes elas abrem o quadro com a seta acidosa, que é uma complicação aí grave, né, até com risco de vida, né, do paciente, né? Precisa ser rapidamente revertida, né? É verdade. E o diabetes tipo 2, né, assim, embora seja do adulto, com a epidemia de obesidade que a gente tem percebido no Brasil e no mundo, cada vez mais precocemente a gente está fazendo o diagnóstico por causa da resistência à insulina, tá? Então a obesidade caminha junto com a resistência à insulina. Quanto mais obeso o indivíduo, com a certeza a resistência dele vai ser maior. Vai ser maior. E, Caio, na farmácia, né, você trabalhando na drogaria moderna, tem alguma assistência que é feita para os pacientes? Tem, mas antes que a gente fala de assistência, a gente tem que deixar, salientar bem, que o farmacêutico, ele é um educador, né? O diagnóstico e a terapia farmacológica, quem passa é o médico. Então quando esse paciente chega para a gente, a nossa principal função é educar esse paciente para que ele adira, ele vai aderir ao tratamento e ele não perca esse tratamento. Porque ele vê muito mais o farmacêutico do que o médico. Sim, geralmente esse paciente, ele vai ao médico duas ou três vezes no ano no máximo. E o farmacêutico ele vê todo mês, porque ele está lá para comprar a medicação dele todo mês. Então ele tem dois tipos do paciente que a gente atende. Atende o paciente que não tem diagnóstico, que ele chega lá, ele não tem diagnóstico e quer fazer um controle glicêmico. E ali a gente vê que ele já está com uma alteração nessa glicemia. A gente faz um protocolo de rastreamento para ver diabetes. Aí a gente olha a idade, olha o peso, IMC, se ele tem algum problema, alguma comorbidade, geralmente o diabético ele é hipertensivo e também tem algum problema de epidemia, ou ele tem colesterol alto. Então vendo isso tudo, fechando isso, a gente encaminha ele imediatamente para o médico. Porque ele vai ter que fechar o diagnóstico dele e passar a terapia farmacológica. E o segundo caso é o paciente que já vem com o diagnóstico pronto. Aí é um trabalho mais elaborado, sempre buscando que o paciente continue aderindo ao tratamento dele. Então a gente pega esse paciente, faz de novo o teste glicêmico, vê como estão os níveis de glicose, vê se tem comorbidade. Se ele geralmente é polimedicamentoso, então tem que ver as interações medicamentosas que ele está tendo. Se ele faz uso de insulina, de que maneira ele está fazendo uso da insulina. Se ele está seguindo o esquema que o médico passou. Então tudo isso a gente vai trabalhando para o final, a gente fazer esse paciente não sair do tratamento dele. E mais para frente, que ele tenha uma boa qualidade de vida. Que ele tenha uma qualidade de vida mesmo com a doença, com os níveis glicêmicos controlados, e sempre voltando ao médico e fazendo a terapia que o médico propôs a ele. É verdade. Muitas vezes o paciente recebe o diagnóstico, quando a gente fala do uso de insulina, às vezes tem que introduzir mais de um tipo de insulina. Eu já peguei paciente confundindo insulina regular com NPH. E eu vejo na assistência farmacêutica um momento que, na consulta, às vezes o paciente está nervoso, não presta atenção no que a gente está orientando. E a assistência farmacêutica vem com esse elo com a gente para poder melhorar a saúde dos nossos pacientes. Sem dúvida nenhuma. E em relação, Vicente, aos sintomas. A gente falou que em muitos casos, diabetes tipo 1, o paciente vai ter inicialmente uma crise. E no tipo 2? O tipo 2 é mais silencioso. Por aí, às vezes, até o risco maior. O paciente realmente não sente nada, até que os níveis de glicose estejam realmente muito altos e ele comece a urinar mais, o que a gente chama de poliúria, sentir mais sede, ou ter a mesma perda de peso. Então, por essa questão de ser mais silencioso, muitas vezes a gente tem um atraso diagnóstico de até 5 anos. E muitas vezes ele abre o quadro já com alguma lesão de algum órgão-alvo, que a gente chama. Tá certo. Então, o assunto está muito bom. A gente tem que dar uma pausa e a gente já volta rapidinho. Espero a gente no próximo bloco. Hoje estamos conversando sobre a diabetes, já que novembro também é um mês de conscientização da diabetes. E eu tenho aqui comigo o Vicente, que é endocrinologista, e o Caio, que é farmacêutico. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a diabetes gestacional, que geralmente a gente faz o rastreio no pré-natal. E devido à gravidez, a paciente tem uma resistência insulínica provocada também pelo hormônio na gestação. Certo, Vicente? Correto, Lívia. Assim, a gente sabe que a placenta é um órgão endócrino, tá? E ele só está presente durante a gestação, né? E ele produz ali vários fatores, né? Entre eles o lactogênio placentário e outros hormônios ali, que pode ter algum papel nesse desenvolvimento do diabetes gestacional. É importante saber que assim que a mulher descobre que ela está grávida, ela deve procurar um ginecologista obstetra para já começar a realizar os exames. Ela faz a primeira rotina de pré-natal dela. Exatamente, é, exatamente. E nesse primeiro exame está incluído a glicose, tá? Nesse primeiro exame ali, a gente já vai conseguir diagnosticar se essa paciente já era diabética, às vezes pré-gestacional, tá? E não sabia. Lembra que eu falei do diabetes tipo 2, muitas vezes é silencioso, né? Pode acontecer em alguma mulher que tem que ter engravidado, tá? Tanto normal essa glicose inicial, lembrar que a glicose na gestação normal é até 92, é um ponto de corte um pouco mais baixo que para o resto da população, essa mulher deve repetir aí no segundo trimestre, que é de 24 a 28 semanas, o teste oral de tolerância. Não perder o time de realizar. Exatamente. Porque foi feito um estudo, que chama estudo RAPO, certo, Vicente? Certo, correto. Que identificou os valores de corte. E aí a paciente, ela vai fazer o teste oral de tolerância à glicose, que ela vai fazer a ingestão de um líquido doce, que chama dextrozol, e ela vai colher inicialmente a glicemia dela em jejum, que o valor de corte é o 92, mantendo-se igual na primeira rotina. Depois ela vai fazer a ingestão do líquido doce, e vai ser aferida, aguardar uma hora e vai aferir quanto que está essa glicose. O valor de corte é 180, e depois de duas horas vai colher novamente e vem o valor de corte, é 153. Qualquer uma dessas medidas alteradas já é diabetes gestacional. Não precisa repetir o teste, né, Vicente? Importante destacar que na gestação são três coletas, né? Se você pedir meramente um teste oral de tolerância e não informar para o laboratório que ela está grávida, ele só vai fazer duas coletas. Duas coletas. Então muitas vezes você perde o diagnóstico porque, como você mesmo falou, basta um ponto fora da curva. E eu pego no consultório algumas pacientes que têm uma alteração, geralmente numa hora, porque o laboratório colhe duas horas depois, que ela depois repetindo em casa, você vê, e aí você tem um bebê que é muito grande, macrossomia, polidraminia, que é excesso de líquido amniótico, ou mesmo uma restrição de crescimento, um sofrimento fetal crônico, que vai refletir até o futuro dessa criança. Com certeza. Inclusive a via de parto, né, você vê, geralmente às vezes o feto fica macrossômico, que tem que fazer ceságeno. Exatamente, né, bebês com mais de 4 quilos, então é uma situação muito séria que a gente tem que orientar e depois do parto também continuar esse acompanhamento. Com certeza. Você falou no bebê de 4 quilos, é fator de risco para desenvolver diabetes gestacional. Então na próxima gestação, se ela já teve um bebê acima de 4 quilos, ela tem que ficar de olho. Exatamente. Porque ela pode ter diabetes gestacional. E depois do parto, tanto ela quanto o bebê fazer o acompanhamento. Sim. Essa mulher que já teve o diabetes gestacional, ela tem 50% de chance no resto da vida dela de se tornar diabética. Então essa mulher não pode sair do nosso radar. Exatamente. Não ative diabetes gestacional só na gravidez, né, Caio? Tem que continuar fazendo o acompanhamento. Sim. E o uso de medicamento nas pacientes com diabetes, Caio? A gente tem algumas vias de administração que para as pacientes gestantes é diferente, né? Sim, temos. Elas usam insulina, pode usar insulina. Sim. Geralmente o uso da insulina na paciente diabética, ela vem depois do que a tentativa de uma ação não farmacológica com alimentação, mudança de hábito. Se essa glicemia não baixar, entra-se com a insulina, né? Por via subcutânea. Tem que ter muito cuidado com os hipoglicemiantes orais, porque eles podem causar alguns danos a essa paciente. Então, por via de regra, a insulina é bem... É o preconizado. É o preconizado para essa paciente e até por ser mais seguro, né? Essa gestação da paciente. Exatamente. E o controle do diabetes gestacional com a endocrinologia acaba que a paciente também faz um peranatal. Sim, exatamente. Com vocês, né, Vicente? E a gente acompanha também o TSH, não só a glicose. Exatamente. E o TSH também tem pontos de corte para a gestação diferente. É verdade. Então, inicio muitas vezes a levotiroxina. Exatamente. Se ela não fosse grávida, eu não iniciaria. Exatamente. Sim. O TSH, gente, ele reflete sobre a questão do hipotiroidismo. Sim. Que acontece na gestação. Acontece muito. Algumas vezes subclínico e às vezes com necessidade de introduzir a medicação. Medicação. Porque a gente está aqui no meio aí de divulgação, né? Então, é importante a gente conscientizar as mulheres que têm condição de aleitar para que elas realmente façam isso. Além de ser um ato de amor, né? Está em estudos comprovando realmente que o peso da mulher cai, assim, muito. Ela recupera o peso anterior da gestação porque ela está perdendo ali caloria para o leite, né? Além da relação mãe-filho ali. Então, o desenvolvimento do diabetes também tem esse benefício. E em relação à alimentação das pacientes gestantes, porque muitas vezes a gente recebe as pacientes, dá uma orientação, encaminha para o endócrino também fazer. O que você tem para falar para elas sobre a alimentação? É, assim, eu sempre brinco com o diabético, assim, os diabéticos chegam lá e dizem Doutor, vou ter que parar de comer tudo, né? É questão de quantidade, né? Óbvio que, assim, o açúcar ele vai usar o adoçante, né? Mas a gente vai lembrar que, assim, grande parte dos nossos alimentos quando tem carboidratos, né? Quando vão ser digeridos, eles vão virar açúcar, né? Então, é questão de quantidade, né? Então, a gente sempre tem uma profissional de nutrição nos auxiliando aí para elaborar a dieta mais personalizada possível para aquela paciente. Para ela conseguir aderir mais a essa dieta. E ser mais fácil para todo mundo, né? É. E, Caio, como é que é o seu papel, assim, como educadora ali na assistência farmacêutica para essas gestantes? É, bacana. A primeira coisa é o conhecimento. Ela tem que conhecer a doença que ela tem para poder tratar melhor, né? Quando ela já vem do médico com a terapia pronta, a gente tenta mostrar a necessidade dela seguir certinha com a terapia que o médico passou. Ensinar ela a mexer com o glicosímetro. Ela vai ter que fazer esse controle glicêmico dela. Então, muitas vezes, chega na farmácia e ela não sabe como usa aquele dispositivo. Então, a gente tenta trabalhar na parte da educação no conhecimento. Ela poder conhecer o que ela tem e ali conseguir prosseguir o tratamento dela com mais qualidade. Nesse ponto que a gente vai agir. É verdade. E é importante falar também, Vicente, que os bebês de mães diabéticas, eles também podem fazer a hipoglicemia. Sim. Eles estavam adaptados a uma quantidade de glicose ali naquele corpo materno, né? Estava acostumado com a glicose muito alta. Quando cortou o cordão umbilical, esse suprimento de glicose que chegava da mãe parou. Então, as ilhotas dele hipertrofiadas produzem muita insulina e pode dar hipoglicemia neonatal. É verdade. Sundo, tá muito bom, mas o Thay tem um recadinho pra vocês. Aproveitando o tema de hoje sobre a diabetes, eu quero lembrar que a Drogaria Moderna conta com o Espaço Saúde, onde oferece a você, cliente, teste de glicemia, análise para verificar risco de desenvolver diabetes, além de orientações de saúde e bem-estar. E claro, toda essa assistência é conduzida por uma equipe de farmacêuticos especializados e capacitados para atender você com todo carinho e dedicação. Para mais informações, fale com um dos nossos farmacêuticos e uma Drogaria Moderna mais próxima de você. Ou envie um WhatsApp pelo 24 33 45 40 88. Drogaria Moderna. Sempre saindo na frente. Voltamos. Existem diferentes tipos de medicamentos conhecidos como antidiabéticos ou hipoglicemiantes, que são utilizados para tratar o diabetes. Vicente, como que é feito o tratamento da doença? De acordo com cada tipo, tenta uma medicação, deu certo? Como que é escolhido a medicação? Sim, no diabetes tipo 1, relembrando o que a gente tinha falado, o paciente, para desenvolver o diabetes tipo 1, praticamente ele não tem mais função endócrina do pâncreas, ou seja, a insulina que ele produz é muito baixa. Então é começado o tratamento já direto com a insulina, e a gente tem hoje em dia uma infinidade de tipos de insulina, desde ultra rápidas, ultra lentas, enfim. No diabetes tipo 2, a gente tem, geralmente inicia com medicação via oral, que são os hipoglicemiantes orais, no qual a metformina é a mais antiga e mais estudada, tem mais de 50 anos de uso. E em algum momento pode ser necessário também a utilização de insulina, porque vai havendo aí uma perda dessa função da célula beta ao longo dos anos de diabetes. Tá certo. E, Caio, o monitoramento da glicemia capilar, ele pode ser feito em casa, pelo próprio paciente? Pode. Hoje a gente encontra o glicosímetro, que é o mais comum, aquele que você fura o dedinho, põe uma gotinha de sangue ali, ele lê e te dá o resultado da glicose. E tem também um dispositivo que é um sensor, que você colocamente usa a parte de trás do braço, coloca como se fosse um carimbo mesmo, você carimba, ele gruda na pele, não precisa usar o sangue para poder fazer essa leitura, é um monitorzinho, um aparelhinho tipo um celular, que o paciente vem, encosta, chega perto desse brochezinho que fica pregado na pele, digamos assim, e ele lê. De 15 em 15 minutos ele te dá a leitura dessa glicose. Então hoje tem esses dois tipos que são os mais usados, né? Sendo que o glicosímetro é o mais usado porque até por custo e benefício ele tem maior oferta, né? Então atinge o maior número de pessoas. Esses dois são os mais comuns em achar. Lembrando que ele pode ser usado, monitoramento da glicemia, é importante ser feito em jejum, pré-plandial, que é antes de comer, e pós-plandial, logo após eu comer. Então você consegue ter um monitoramento bacana. Lembrando também que alguns pacientes, eles, como são, faz uso de medicamento para diabetes, principalmente hipoglicemiantes, eles tendem a achar que comer menos à noite melhora. Então é importante fazer esse teste à noite também por causa da hipoglicemia noturna, que a pessoa come durante o dia bem e à noite, por regrar, para poder segurar um pouco o peso, come menos. Aí vai e de madrugada faz uma hipoglicemia. O que é muito sério. O que é muito sério. Geralmente o paciente está dormindo, né? Pode escorrer risco de vida, né? É verdade. Tem que ter um controle e um acompanhamento multidisciplinar, e é muito importante. E tem novas tecnologias também, né, Vicente? Para esse controle e tratamento, né? Sim. Tem as bombas de insulina, né, que já existem há algum tempo, né? Geralmente mais indicadas naquele paciente de diabetes tipo 1, que você já tentou vários esquemas e ele não conseguiu chegar na meta dele, né? Só para lembrar, a maioria das sociedades admite que uma hemoglobina glicada abaixo de 7, com uma meta a ser atingida, né? E a diabetes tipo 1 pega o indivíduo numa fase complicada. Infância, adolescência, muitas vezes são rebeldes, negam a doença, comem doce, né? Então é realmente uma doença difícil de ser tratada nesse período de vida. Sim. E até também pelo contexto familiar, né? Com certeza. Vendo todo mundo fazendo ingestão de alimentos que são gostosos e que não pode ingerir. Então é bem difícil, né? Muito difícil. E a gente vê que tem remédios aí famosos, né? Famosos o Zempic. Sim. Que muitas pessoas utilizam como uma forma de emagrecimento. Sim. O que você tem para falar para a gente dessa medicação, Vicente? É, eu acho que assim, o conselho que eu tenho que dar... Ele é uma insulina, primeiro, né? É, ele é um análogo, né? Um análogo? Um análogo das moléculas que foram descobertas há algum tempo, chamado incretinas, tá? São moléculas produzidas pelas células do intestino, tá? Que são secretadas na corrente sanguínea e auxiliam a função do pâncreas. Então aumenta a secreção de insulina pelo próprio paciente, tá? Isso aí foi um boom aí, realmente, a descoberta disso aí. Estão aprimorando cada vez mais essas moléculas, né? A ponta aí de já ter medicações desse tipo poder ser utilizada via oral, tá? A recomendação que eu dou, assim, os estudos, à medida que os estudos vão avançando, pode ser que realmente algumas dessas moléculas possam ser utilizadas na obesidade, tá? Mas não use nada sem a prescrição médica. Sem a prescrição médica. É a recomendação maior, assim, que eu posso dar. É, não é para sair comprando remédio sem ter orientação, porque isso é muito, muito sério, né? Auto-medicação. E hipoglicemia, entre outras coisas e consequências que a pessoa pode ter. Exatamente. E, Caio, a atividade física também é um grande aliado. Sim, sim. Os tratamentos não farmacológicos são de suma importância, né? O medicamento, a mudança de hábitos de vida e o conhecimento. O citripé dentro do tratamento de diabetes é importantíssimo. Porque o paciente, ele consegue, através do exercício físico, abaixar os níveis de glicemia dele. Quanto mais exercício físico ele faz, mais ele consegue abaixar esse nível de glicemia. Consegue, então... Tem até paciente que nem, com o tempo, ele deixa de usar as medicações por causa dessas atividades, né? Por mudar a mudança, fazer mudança de hábito, de alimentação, começar a fazer o exercício físico, se leve a moderado, com uma certa continuidade. Isso vai, com o tempo, beneficiar esse paciente. Tanto medicamentoso, como não medicamentoso. É a mudança do estilo de vida. Isso. É a mudança. Tão falada e difícil de ser implementada. Tão falada e difícil de ser implementada. Ainda mais com o paciente. Quando o paciente tem mais idade, é muito mais difícil mudar isso, né? Porque já vem com uma rotina de vida e, do nada, ele aparece ou descobre que tem essa doença. Aí fala, agora você tem que regrar isso aqui, segurar ali. Ele é muito resistente a essa mudança. É verdade. Sem contar, às vezes, deficiência articular, dores, né? É difícil ele praticar algum exercício, mais idoso. É verdade, é verdade. E a gente tem também o famoso e triste pé diabético. Exatamente. Que é uma complicação da doença. Sim. Pé diabético acomete milhões de brasileiros, né? É uma causa importante de amputação, né? Seja de dedos ou mesmo do próprio pé inteiro, né? Ele tem vários fatores que contribuem, né? Principalmente o fator neuronal, né? A gente sabe que os nervos do diabético são alterados, ele não sente a dor, né? Como uma pessoa normal. E o componente também vascular, ou seja, a irrigação sanguínea no pé do diabético, em todo o organismo, não é normal, tá? Quando você associa esses dois fatores, você abre aí a chance para o desenvolvimento de alguma complicação, principalmente membros inferiores, que é chamado de pé diabético. O pé diabético. E em casos extremos, essa circulação é tão prejudicada que tem que fazer uma amputação. Infelizmente. Por isso que tem que levar o diabetes a sério. Orientar quantos cuidados do pé. Exatamente. Cortar a unha, né? Da maneira correta. Cortar a unha, o sapato que está usando. Não pode machucá-lo. Porque às vezes faz calo, não sente. E aí aquilo vai, a ferida vai abrindo e chega um ponto que... Examinar os pés todo dia à noite, né? É importante também. Fazer disso um hábito. Exatamente. E, Caio, a gente tem que orientar o paciente que usa insulina a ter um rodízio ali das aplicações. Sim, sim. É importante saber o porquê do rodízio também, né? Você fazer a insulina no mesmo lugar sempre pode causar alguns danos. Existe um dano chamado hipolipotrofia, que é onde o paciente com o tempo vai criando depressões naquele local e vai perdendo o tecido subcutâneo. Então, quando você insere e faz ali a aplicação da insulina, você já faz meio que no músculo. Isso aumenta a absorção da insulina, podendo levar o paciente à hipoglicemia e mais tarde à hiperglicemia. Então, isso é muito complicado. E tem a hiperlipotrofia, que é onde causam os nódulos ou o acúmulo de gordura que atrapalha a absorção dessa insulina. Aí, com o tempo, também não vai conseguir fazer essa terapia de forma satisfatória, aumentando a glicemia desse paciente com o tempo. Por isso é importante o rodízio. Sim. Então, a gente tem locais vastos, né? Tem a parte da coxa, a parte do glúteo, atrás do braço, o abdômen. Então, ele pode fazer nesse revezamento de acordo com o que ele for aplicando. Se for um paciente que faz mais vezes aplicações dessa insulina por dia, então ele tem que mais fazer essa rodízio. Se for uma vez por dia, faz um pouquinho aqui. Lembrando que a distância de um para o outro é bem vasta, então, talvez pode fazer até no mesmo local, porém em lugares diferentes. Diferentes, é verdade. O papo está muito bom. E o nosso programa está chegando ao final. Eu quero chamar o Thay para poder vir aqui e encerrar com a gente. É sempre assim, gente. Eu só chego no finalzinho do programa. Mas, em compensação, eu assisti toda essa bela matéria. Ah, e tem um recadinho para a senhora, viu? Semana passada o assunto foi tão interessante que nós recebemos algumas mensagens pedindo a parte 2. Vai acontecer? Vai acontecer a parte 2. Então, a gente gosta sim. Boa tarde para vocês. Boa tarde para você também que assistiu aqui, Lívia Saviola, no Momento Moderna. Amanhã, sexta-feira, eu estou de volta aqui na Tela da Band. E toda quinta-feira, meu amor, Momento Moderna. É simples assim. Boa tarde para você também que assistiu aqui.